Cannabidiol e outros derivados da Cannabis podem ser usados no tratamento do autismo? Em quais situações? E o que pode melhorar com esse tratamento? E é melhor usar Cannabidiol ou óleo Full Spectrum? Vamos conversar sobre isso nesse vídeo. Vamos lá! Oi pessoal, sou o Dr. Matheus e o uso de derivados da Cannabis em pacientes com autismo já completou 10 anos. Em 2012, nós tivemos os primeiros relatos bem documentados de pacientes que usaram e se beneficiaram do uso medicinal de Cannabinoides. E esses primeiros usos nesse novo momento da medicina foram justamente para casos de epilepsia refratária, que são os casos de convulsão em que o paciente fica se debatendo e não conseguem ter um controle com nenhum medicamento e casos com autismo. Isso pessoal, eu estou falando na atual era da medicina com registro científico apropriado, pois há registros históricos do uso medicinal da Cannabis para diversas finalidades há milênios, principalmente para casos de dores crônicas. Então, vamos começar falando brevemente sobre o que é autismo. De maneira resumida, pessoal, o transtorno do espectro autista é um transtorno do desenvolvimento neurológico que tem como critérios essenciais prejuízo na socialização. Na maioria das vezes aqui, está incluído um atraso na fala ou uma comunicação de uma maneira diferente, pouco natural. Comportamentos ou interesses restritos e repetitivos, por exemplo, movimentos repetitivos, movimentos com as mãos, ficar rodando, interesse numa mesma coisa, por exemplo, em dinossauros, numa mesma caixa, no mesmo paninho. E precisa começar precocemente, na maioria das vezes antes dos 24 meses. E tem que haver uma disfunção social significativa. Uma mãe disse que a filha dela anda na ponta dos pés, enfileira objetos e só. Essa criança conversa de maneira apropriada para a idade e perguntou se isso pode ser autismo. Nesse caso, não, porque não teria nenhuma disfunção social. Eu tenho outros vídeos sobre autismo em que eu falo com mais detalhes suas características e eu estou deixando o link aqui abaixo no comentário fixado. Gosta desse tipo de vídeo? Então já deixa um like pra gente que seu joinha nos ajuda a fazer esse vídeo chegar a mais pessoas. Quais problemas do autismo podem ser tratados com canabinoides? Pessoal, o desenvolvimento do transtorno do espectro autista é muito variável. Muitas vezes tem origem genética com mais de 100 genes relacionados ao autismo. Entre as hipóteses que explicam seu desenvolvimento, que é como o autismo acontece nos pacientes, alguns pesquisadores identificaram que nesses pacientes há um desequilíbrio do sistema endocannabinoide, que é o conjunto de substâncias e receptores que nós temos que são semelhantes às substâncias da planta cannabis. Nos pacientes com autismo, acredita-se que o sistema endocannabinoide esteja prejudicado, piorando as respostas emocionais e a interação social. Os sintomas do autismo, em que os derivados da cannabis apresentaram melhores resultados, foram Problemas comportamentais, como agressividade, e aí tem a autoagressividade, que é se bater, se arranhar, se morder, ou heteroagressividade, que é agredir outras pessoas. Problemas para dormir, muitos pacientes têm insônia, ou um sono agitado, ou acordam gritando. E hiperatividade, que é não parar durante o dia, de maneira que compromete o aprendizado escolar ou incomoda bastante outras pessoas. Também pode ajudar a controlar a epilepsia, que é um sintoma que pode estar presente em muitos pacientes. Cannabidiol ou óleo full spectrum. Então, gente, a cannabis tem dois principais componentes psicoativos que agem no cérebro. O cannabidiol CBD, que é o que causa principalmente a sensação de relaxamento. E o THC, tetra-hidro-cannabinol, que é o responsável pelo efeito alucinógeno. Existe a venda do óleo de cannabidiol isolado e o chamado full spectrum, que é quando tem cannabidiol com THC. Para a maioria dos pacientes, é preferível começar com cannabidiol isolado em baixas doses, principalmente para crianças, pessoal. Porque neste momento, a gente não tem certeza se o THC pode afetar o desenvolvimento cerebral da criança. Porque, de maneira geral, substâncias viciantes, como álcool, nicotina ou cocaína, são muito mais danosas e têm muito mais chances de viciar se forem iniciadas por crianças ou adolescentes, comparando com adultos. Porém, se for um caso de uma criança com autismo grave, em que outros medicamentos ou cannabidiol puro não forem os suficientes para controlar, por exemplo, uma agressividade, aí o médico pode avaliar se o uso do THC num óleo full spectrum pode ser uma opção, considerando os eventuais riscos e benefícios. E aí, ficou com dúvidas? Tem alguma experiência interessante com autismo ou com cannabinoides? Deixe aqui nos comentários. E se gosta de vídeos como esse, pode se inscrever no nosso canal, neste círculo aqui no meio. Eu estou colocando sugestões de outros vídeos aqui nas laterais. Valeu, pessoal, e até o próximo vídeo. Transcrição e Legendas Pedro Negri